A transição para uma matriz energética verde é o grande tema debatido por indústrias e governos lá na COP28. Nós vamos acompanhar agora o que disse Flávia Teixeira, ela é gerente de sustentabilidade da Engie, sobre a posição brasileira nesse quesito. Veja só. O Brasil ocupa uma posição bastante peculiar. Hoje, esse ano, inclusive a gente está batendo mais de 90% de energia renovável na nossa matriz por conta de todos os fatores e questão de recursos hídricos que esse ano favoreceu bastante, mas na matriz elétrica, mas a gente ainda tem um trabalho a fazer. Então, você imagina que quando você vê esse debate aqui internacional sobre transição energética, o Brasil, particularmente, já chegou onde a maioria dos países querem chegar daqui a 20 anos. Mas a gente tem um trabalho importante para fazer na descarbonização da indústria, que ainda tem combustível fóssil utilizando. A gente precisa fazer um trabalho ainda bastante interessante nas cidades, na mobilidade. Então, no setor elétrico, a gente já fez a nossa parte, ainda temos muito a fazer até para a gente poder assegurar a energia acessível para toda a população brasileira e o crescimento e desenvolvimento do país. Mas a gente ainda tem um trabalho para fazer em termos de eficiência energética e em termos de transição energética como um todo. Ainda mesmo no setor de óleo e gás, nós temos aí que investir ainda em transmissão, nós temos que investir no aprimoramento, na expansão da nossa infraestrutura, malha de gás, para quem sabe no futuro próximo estar trabalhando com biometano, com hidrogênio. Temos aí alguns projetos em andamento de energia óleo offshore, em desenvolvimento, hidrogênio. Acho que o Brasil reúne todas as competências e características para que dentro em breve a gente lidere essa agenda da transição energética como um todo também. Olha, eu tenho muito orgulho da indústria brasileira, acredito que é um setor que avançou muito e que já enxergou muito bem o potencial brasileiro por conta da matriz, por conta de todas essas características, se a gente for falar de bioeconomia, biodiversidade, recursos naturais. É um setor que está na vanguarda e que vem sendo protagonista e influenciando essa agenda. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse setor no Brasil e eu espero que os recursos venham para que a gente possa avançar.